Vou comprar com 30 mil reais na mão, afinal de contas não está fácil, preço de carro está lá nas alturas, carro zero não se fala, mas eu vou deixar para vocês hoje aqui pessoal algumas dicas de alguns carros que se você encontrar bem conservado, se você encontrar de um dono que cuidou bem do carro, são verdadeiros tanques de guerra que não vai lhe dar dor de cabeça e são fáceis de você revender depois, e sem contar na manutenção que é barato fácil de você manter, qualquer mecânico mexe, o primeiro carro dessa lista de hoje, inclusive eu já citei em alguns vídeos esse carro, mas não nesse ano, Celta 2015 até 30 mil reais pode passar um pouquinho dependendo da condição do carro nesse ano pessoal, não se assuste se ele passar um pouco, mas é uma excelente escolha pelo motor que ele tem, de simples manutenção, pelo consumo de combustível, que fica dentro da categoria uma média razoável, é um carro que no ano de 2015 o ar-condicionado dele já é melhor, até mesmo pela potência do motor VHCE, é um carrinho que vem já com eberg de fábrica, com ABS, então é um carro super vendável e é um carro que qualquer mecânico vai mexer com ele, você encontra peça para ele até na padaria da esquina galera, então Celta 2015 seria uma boa opção, outro carrinho legal, Fiat Punto ano 2014, 1.4 manual, por que manual? Porque nessa mesma linha da Fiat, a partir do 1.6 você vai encontrar aquele câmbio dualógico, não recomendo, agora o câmbio manual, o motor 1.4 é um motor Fiat da Fiat, um excelente carro, um verdadeiro tanque de guerra o motor desse carro, ele pega um pouquinho no consumo por conta do peso e potência do carro, é um carro mais pesado, mas não é essa coisa que você deve se assombrar também com o consumo do carro, mas é um excelente carro, ele vem bem recheado de equipamentos, é um carro bonito, é um carro que até hoje é um carro atual e que se você encontrar no mercado de usados, que não é fácil, mas se você encontrar um usadinho, com a manutenção toda em dia, todo revisado, de um dono que cuidou bem do carro, você vai ser muito feliz com esse carrinho, Fiat Punto 1.4 câmbio manual, beleza galera? O terceiro carro dessa lista, eu posso citar para vocês aqui, o Fiesta 1.6 2012, com o motor Zetec Rocan, tá? Um carro muito confortável, dentro da sua categoria, tem um bom espaço interno, é um carro também de fácil manutenção, um carro de uma boa liquidez no comércio, um carro que todo mecânico vai saber mexer nesse carro, até pelo tempo que ele passou no comércio, é um carro que não tem segredo para fazer manutenção, é um carro de peças mecânicas também barato, o pessoal fica assombrado com o preço de peça da Ford, o Fiesta, ele vai estar dentro dessa categoria de Celta, de Punto, de Palio, a diferença de peça é coisa pouca de um para o outro, mas é um excelente carro, e principalmente para você que tem família e precisa de um espaço a mais, o Fiesta 1.6 Zetec Rocan 2012, é um excelente carro, 1.0 eu não recomendo, mas o 1.6 recomendo sim. Problema crônico desse carro, todo carro pessoal, ele tem seu ponto positivo, e tem seu ponto negativo, não existe carro que não tenha problema crônico, mas o problema crônico desse carro Fiesta 1.6 com o motor Zetec Rocan, é um problema simples, fácil de resolver, não é bicho de sete cabeças, é só apenas a questão do arrefecimento, você teve cuidado ali com o arrefecimento do carro, carro, com a válvula termostática do carro, com essa questão de arrefecimento do carro, você faz as manutenções, tudo certinho, coloca todas as revisões em dia, você não vai ter problema com esse carro, é um carro excelente. O outro carro que eu vou citar para vocês é o Palio Weekend 1.4 2010, que você encontra na casa dos 30 mil reais, 28, 30, 31 mil reais, é uma perua, é um carro que tem um porta-malas muito bom, é um carro forte, um carro que aguenta buraqueira do dia a dia, que aguenta lombada, que aguenta estrada de chão, não estou falando de off-road, estou falando daquela estradinha de barro leve, mas é um carro pessoal, que é a mesma mecânica do Siena, é a mesma mecânica do Fiat Uno, é a mesma mecânica do Palio, sendo que o Palio Weekend é 1.4, motor, Fire, é um verdadeiro tanque de guerra, um carro excelente. O outro carro que eu vou citar para vocês aqui é o Renault Sandero, passando para a linha dos franceses agora, o Renault Sandero, que muita gente esquece dele, mas posso dizer para vocês, tem esse carro em família, ele é um carro muito bom, um carro durável, é um carro resistente, é um carro econômico, ele 1.0, ano 2014, 2013, quem sabe até você encontre um 2015, mas eu acho muito difícil com 30 mil reais do preço que está carro hoje você encontrar um 2015, mas é um carro excelente, um carro também de fácil manutenção, agora lembrando vocês que todos esses carros que eu estou falando para você, ou qualquer outro tipo de veículo que você comprar, se você compra aquele famoso mamão, você compra aquele veículo de um ex-dono que não cuidou do carro, que maquiou o carro, que adulterou quilometragem, que não colocou as trocas de óleos em dia, que não colocou o óleo que o fabricante indica no manual do carro, do veículo, para o motor do carro, então você vai ter problema sim, isso é qualquer carro, tá pessoal? Mas se você pegar esses carros aí, bem cuidado, são excelentes carros. E por último aqui, eu vou deixar para vocês aqui, o Honda Fit 1.4, ano 2008. Cara, esse carrinho, que carro espetacular, é o famoso mosca branca para você achar, você conseguir um carro desse inteiro, nesse ano é muito difícil, mas se você achar, você não vai se arrepender de possuir esse carro, é um carro espetacular, até mesmo ele se for automático, você pegar ele com câmbio CVT, nesse ano aqui você pega ele com câmbio CVT, é aquela primeira geração do Honda Fit, tá? É um carro muito econômico, ele com esse câmbio CVT. Depois os mais novos, depois dessa geração 2008, mais na frente, não sei porquê, a Honda, ela começou a usar o câmbio automático com conversor de torque. Aí o carro, ele continuou bom, continuou muito robusto, mas só que o consumo dele ficou... Muita gente reclama, os donos, as pessoas que possuem o carro, sempre reclamam do consumo do carro. Mas esse 2008, não, esse 2008 com câmbio CVT, você vai encontrar um excelente carro, com uma manutenção muito boa, um carro resistente, um carro difícil de dar manutenção, e um carro espaçoso, um carro versátil. Beleza, galera? Então, tá aí as dicas que eu deixei pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. E muito importante, pessoal, se você puder nos ajudar e deixar o like, deixar um comentário, hoje o YouTube, ele só divulga os nossos vídeos de nós criadores de conteúdo, quando vocês assistem o vídeo, vocês deixam o like, tá, galera? Não custa nada, digamos que é uma ajuda de custo que você dá pra nós, o seu like e seu comentário. Beleza? Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!